Olá, hoje vamos falar um pouco menos de software e vamos ver o que a Motorola tem para nós depois de 14 meses de Google. Bem-vindos às UAM News. Começando por árvore, a consola Nvidia Shield com o chip Tecra 4 foi testada pelo iFixit. Foi-lhe dado um resultado de 6 de 10, sendo 10 o número mais fácil de reparar. Este resultado deveu-se ao facto de a consola ser construída de forma modular, sendo possível substituir muitas das peças individualmente. No entanto, a consola é difícil de desmontar e para alguém que está aí já a começar do zero, teria de gastar 20€ em ferramentas. A Swiftec preparou um adaptador que permite ligar 8 fãs com switches PWM de 3 ou 4 pinos a um adaptador SATA e a mais um adaptador PWM à motherboard para poder controlar a velocidade. Não sendo bem uma novidade, mas sendo uma notícia, para aqueles que pretendem fazer um upgrade à memória RAM, este será o melhor momento para aproveitar, visto que as memórias têm aumentado o preço ao longo destes últimos 3 meses. A conhecida marca de GPS, TomTom, lançou o seu último relógio, que, por 170€, oferece todos os dados necessários para aqueles que gostam de fazer jogging, natação ou ciclismo. Algo que agora é novo, mas no entanto, com rumores do smartwatch e com o lançamento do Pebble, poderão vir a tornar-se a nova moda. Entre hardware e software, a Motorola finalmente apresentou o seu primeiro dispositivo, desde que foi comprada pela Google, e este é o Moto X. O Moto X vem equipado com um processador Snapdragon 4-core, um ecrã AMOLED de 4.7 polegadas, 2 GB de RAM, uma câmera de 10 megapixels, ecrã Full HD, Wi-Fi AAC e pesa apenas de 130 gramas. Em termos de software, este equipamento vem com aquela que é chamada a versão mais pura de Android 4.2.2. Passando para a software, em maio, a BlackBerry lançou para os seus dispositivos com BlackBerry 10, uma atualização de manutenção. E agora confirmou que essa atualização elimina todas as SMS e MMS dos dispositivos, sendo que ainda não tem à vista uma solução prevista. Antes de gaming, pensem nisto. Então diga lá qual é que é o seu problema. Porque a função é muito grave. É a rima. Não sei. Diga lá. Para se me falar que é certa. Caso vocês tenham o mesmo problema, em Tropical Price podem não encontrar a cura. No entanto, podem comparar os preços de todos os produtos presentes na Amazon, nas lojas à vossa volta. Vão a tropicalprice.com e comecem já a poupar. Passando para gaming, a Square Enix confirmou que está a trabalhar numa sequela do próximo jogo Tomb Raider para a próxima geração. Phil Rojas confirmou que a sequela está a ser desenvolvida há algum tempo, e ainda não adiantou se teremos mais alguma informação na Gamescom. A Microsoft confirmou que, independentemente do serviço de captura integrado na Xbox One, suportará placas de captura externas, tal como na Xbox 360 e ao contrário da PS3. E por falar em PS3, este mês poderemos contar com Mafia 2 e Need for Speed Most Wanted grátis para todos os utilizadores PlayStation Plus. Já para os utilizadores Gold do serviço Xbox Live, poderemos contar com Crackdown e Dead Rising 2. E para terminar, falando de tecnologia em geral, o Departamento de Transportes do Reino Unido informou que está a ponderar novas leis para 2014 para quem utiliza o Google Glass. Embora o Google Glass seja um gadget útil, este faz com que as pessoas se distraiam muitas vezes ao olhar para o pequeno ecrã, e pode causar condução descuidada. Algo que já é abrangido pelo Acto de Tráfego de Commonwealth, lançado em 1988. No entanto, novas políticas poderão ser implementadas ainda antes do dispositivo ser lançado no próximo ano. Caso estas leis não sejam lançadas, o Acto de Commonwealth poderá na mesma multar os utilizadores com multas a partir dos 70€. Algo que também pode ser aplicado na lei portuguesa à sua maneira. E por hoje é tudo. Eu sou o Choco e vocês estiveram com a sua alma.